Abertura E as missionárias Aqui tem ar condicionado Tem ar condicionado Se bem mal pra ti Se bem mal pra ti Tu não tem o que fazer Ei Patrícia O Patrícia não pode faltar Ei calorão Oi O geral da ONU O geral da ONU O geral da ONU O geral da ONU Por isso que eu sempre conto com ele A saída Sempre vou contar com ele Vamos organizar o nosso material Vamos organizar o nosso material E fazer uma passagem de som A gente trouxe o nosso microfone condensador E eu pedi mais 6 microfones pra eles Depois que a gente tocar E pôr o curso do Celberto Vai ter um lanche O pessoal já está lanchando aqui Deus colocou no coração de alguém lá Eu acho que é o louro da ONU Vai dar 30x pra nós Aí ele já falou que O pessoal da igreja falou que se passar o número não tem problema O Gunnar e o Gustavo come só a metade Eles mandaram os todos Se faltar eles dão metade pra outro Eles dividem Contando com vocês Estão tocando 3 ou 4 instrumentos O que é que eu vou fazer lá se eu não tiver Imagina Imagina agora Você todo trajado Olha o cara do triângulo Tem que ter postura Olha o cara do triângulo É o momento único É difícil O cara sabe o tempo certinho Se tu der fora da rota Outra coisa Quando eu toco ali todo mundo escuta Só eu to tocando Então você Primeiro dia a gente até fala Eu vou ouvir agora estou lá Na verdade Tem assim pra ouvir a M lá O pessoal lá E aí ele só foi insistindo Eu falei Não me dá esse negócio aí Eu não fui assim Não, ela tá aqui olhando Tá certo Vai ver Você tá filmando A pessoa já tem um estilo É o estilo desse tema É o estilo desse tema Tá gravando É fala legal Fala quem quer falar Tá gravando É o estilo dele É o estilo dele É a última que eu preguei É o cavalo Esquece o cavalo Eles querem coisas pra bicicleta Aí são família de bicicleta Antes em bastante O Gunner tá precisando Um trem desse aí Isso Ivan Temos o secretário da orquestra aí Pra quem não conhece Ele tá de óculos A Emily V Aí Emily V E aí Gunner Pronto pra repartir teu x lá não? Aí você vai quando fala Não Tá ali o vermelhinho Quando tá prendendo ali Nas pausas Põe uma garia A Emily vai de baritinho Ele veio A Emily vai de baritinho A Emily vai de baritinho Ele veio A Emily vai de baritinho Olha o que que ele tá fazendo Tireis autorais Tireis da turma De quem é essa câmera É do Ivan, né? É do tio Ivan Meu Deus Meu Deus Quer ver o beijo? Quer ver? 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 Não, não Então tu não vai mais Você é cascudo Já passa Não Então tu não vai mais Não 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 Só leva Vai com amor Então tá bom Não 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 É Não Não É que nem o Ivan da fruto Tu não pode ser espérito O amor tem que fazer um cretel, vamos ser engraçados Ficou-se 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 Vamos lá, de todo mundo, deixa eu olhar para o outro Isso não é isso que você afoba, é isso? É? A pior coisa é... Tem que ter atenção mesmo A pior coisa é quando... Imagina-se? Tem que olhar para o outro, não é? A gente vai assim e trocar a mão Não, para o dono Viu, mas ninguém sabe Estudar fora da hora Até os meninos gostam da bagunça, né? Ele era um grande para formar um cara O cara é para prender O cara é para prender Já é para prender Não, eu não sei como é que ele é assim Não, eu não sei Ele é para não entrar Tu chegou em casa, onde é que estava? Estava tocando na orquestra Tu foi para prender Não, ele foi levar Ele foi levar o dia Ah, foi levar Tu foi levar, menina Tu foi levar E acabou tocando no organismo Ah, ele foi ensaiar com ele Tem que cantar um grande talento, né? Aí sentei, fiquei lá Fiquei lá Fiquei com o rapaz Mas nós fomos fazer um... Chegou a sentar para prender E disse assim, olha Olha Nem eu sabia que era Primeiro dia Não, não é Não, não é É Não, não é Não, não é Ah, viu? E agora tu vai estar sentado Enquanto fizer o sol, levanta É Não, não é Não, mas... Obrigado que ele saia com os de aqui Olha aí, olha Está me ensinando uma seta E aí... Tem que ter a força Tem que ter a força Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Começou lá para cá E aí Não, não Não, não Mas essa aí Já do Já vou me apresentar fora Eu não sabia que eu era Mas agora eu estou Pensa Já vou me apresentar fora E aí Já falei para ela Quantas apresentações já tem Desse final do dia Agenda cheia Agenda cheia Eu nem estava preparado Eu nem estava preparado Eu não estava preparado Eu não estava preparado Até divulgar O menino botou no grupo Hoje de novo Eu nem estava preparado Eu não tinha muito tempo Tudo isso Só desvaram a brincadeira É É É Mas o senhor E esse é o final do conjunto focado e liberar o local para nós botarmos o nosso equipamento. Então nós vamos deixar prontos as estrelas. Vamos chegar lá agora e vamos pegar cada um o seu instrumento e afinar. Já deixar afinar. Depois do conjunto focado a gente já vai no palco e as duas cadeiras. Vai subir eu e a gente vai fazer. É lógico que uma apresentação como essa. É uma receita. Tá certo, menino. Nós estamos com a Zé Lá, o colega ministro. Tem várias agendas que estão jogando, né? Tem essa? Tem uma na praça. A igreja não vai ter, né? Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Vai ser uma carreata a sete e meia. Só que como a cidade é pequena, está permitindo que a carreata chegue antes. Então se chegar a 100 por aí é assim. Vai ter essa a 100 por aí é assim. Vai ter que colocar a caminhada. Não, não. É isso aí. Vamos tocar duas músicas, vai cantar o coral, vamos tocar outra música, vai tocar outra coisa ali, mais prontos, totalizando seis músicas para vocês que a gente lembra, ou pode ser cinco, dependendo do horário, vai ter a aplicação dos nossos livros de felicidade, irmãos, antes de ir. Obrigado, Deus. É um abraço para repetir os orações esta noite, Senhor, porque é uma missão. E Jesus, Senhor, também, todos os maestros, Pai. Assim nós vai acontecer que a gente louvamos esta noite, Pai. A gente louvou e a gente louvou, Senhor. Vem, vamos. 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 Vamos, vamos. Vem, vamos. Vem. Vem, vamos. 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 O próximo hino que iremos tocar é O Primeiro Natal de John Steiner. Vem, vamos. 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 A próxima música que iremos tocar é um fragmento da 9ª Sinfonia de Beethoven, adaptado para as igrejas evangélicas, chamado mesmo tanto se adorando, que é o mesmo fragmento do O da Alegria. Vem, vamos. 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 Amém. 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 Agora nós iremos tocar o hino da Arta, o hino número 303, Precisamos de Jesus. Convidamos os irmãos a cantarem juntos. Amém. 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 Que íamos tocar novamente outro hino da Arta e o número 74, Cristo Virar. Mas foi feito uma adaptação pra concerto por Donizete Silva. Então isso será um prelúdio no início com as corras um pouquinho do sopro, e posteriormente entrará o hino. O que é isso? 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 O que é isso?